Bom dia. Fiozinho, sábio. Como é assim friozinho? Fiozinho, como é essa? Fio, velho. Fiozinho, sábio. Ai, que sono. Fiozinho, sábio. Aí eu também que sono. Olha, gente, eu quero ir hoje ver o Sábio Acena. Acho que eu não tava pegando. Fui. 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 Caraca, velho. Olha, aí tem os navios. Os pedalinhos, ó. Os pedalinhos de navio, que legal. É tipo barquinho. Nossa, aqui é só pra quem é atleta mesmo, viu? Tá pegando a lana aí o dia todo. E agora, direita ou esquerda? Ah. Vamos lá, vamos pela direita. O que é que é da sorte? Aí tá bom, João. Aí tá bom. Eu também quero ver se o brinquedo tá funcionando. vem ali. Oi? Tem as elas das espélias, né? É isso aí. É isso aí. É isso aí. Tem que saber que é as bruxas, né? As bruxas estão dentro da caverna e roubam o dinheiro. E nós estamos trampando ali, ó, como vai nele. Nós estamos saindo, nós vamos sair. A gente fica aparecendo em tudo que a gente vê de exposição. O bicho pegou você, menino. Chegamos. Agora nós vamos no bairro Vicky. E o pai sobe junto, então. O pai sobe junto. Espera aí. Depois vamos tirar a foto aqui também. Olha, gente, aqui é tudo desesperado. Olha a cara de quem tá animado indo no bairro. Nem de espanto tem, mano. O tamanho da fila, a fila, podia ser desse tamanho. Tudo, tipo. Aí eu fui na ponta que eu não queria. Ó, gente, a gente tá no último ano. Tá pro outro ano que você não queria? Brinquedo mais rápido. É porque eu brinquei em trauma de barco, enfim. Tem que buscar a minha alma, tá lá em cima. Filma lá em cima, ó. O bagulho tá lá em cima. A porra da minha alma tá aqui, ó. Agora vai ser a gente. A Carol tá em choque aqui, ó. Tudo isso pra tirar foto com o Shrek e o campeão. Aqui já tá uma fila gigantesca pra tirar foto com eles. Vamos lá pra eu deitar. Vi tão alto o wants. Vamos lá pra eu ir. Aqui já tá me. Muito legal. Ó, gente, né? Olha o bravo, 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 bravo. Olha a viola, a princesa, a princesa! Ai! Molhou o porpor agora? Não sei! Não sei! Não sei! Não sei! Molhou o porpor agora? Valeu! E ó, pisa no meu coração, só não pisa no boxe não! Mas você tá toda encharcada! Esse foi o brinquedo que eu mais odiei! Então, foi um dos mais legais! Cara, odiei esse brinquedo! Você se molhou? Nada! Isso é louco! Só um troquinho de camiseta! Gente, eu tô encharcada! Olha isso! Não, é muito sério! Minha bunda tá toda encharcada! Mas meu cabelo molhou bem pouco! Agora o Bruno ficou na frente e se molhou inteiro! E agora a gente tá indo no trenzinho! Né? É sério meu! A BOA A DHA 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 DHADHA Música 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 Música